O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje a pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, que disputa a reeleição, segue na primeira posição com 24,1%, seguido de Guilherme Boulos com 21,9%, Pablo Marçal com 17,9% e José Luiz da Atena com 13,2%. Tabata Amaral ocupa a quinta colocação na pesquisa com 7,3%, seguida de Marina Helena com 3,6%. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta ainda que 6,2% dos entrevistados votarão em branco ou nulo e 4,4% não souberam ou não quiseram responder a pesquisa. A pesquisa do Instituto Paraná entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 19 e 22 de agosto e possui margem de erro de 2,6 pontos percentuais, sendo registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP06659-2024. Luiz Augusto Durso, mais uma pesquisa que mostra Nunes e Boulos seguidos depois de Marçal, mas com um evento interessante que é a queda de Nunes e Boulos e a ascensão de Pablo Marçal. Como é que você analisa esta pesquisa divulgada hoje? É, o grande efeito de todas essas pesquisas, a grande surpresa é essa popularização do nome do Marçal, porque ele usa as redes sociais muito bem, ele vem com um papel bastante ácido nos debates e aparentemente tem dado resultado, está dando certo. E ele vai continuar com certeza com essa estratégia, precisa ver como agora esses outros candidatos vão reagir, porque a sua ascensão precisa pela oposição ou pela situação separada para ter algum tipo de sucesso dos outros nomes, porque realmente ele é a surpresa dessas eleições. Ele precisa verificar também até que ponto vai funcionar a viralização de rede social, os cortes, etc., ou o momento de recuar ou pegar mais leve, mas a grande surpresa dessa pesquisa, sem dúvida nenhuma, é Pablo Marçal. O Nunes continua também com seus votos daqueles fiéis eleitores, ele inclusive é o nosso prefeito atualmente, ele que está na máquina, o Guilherme Boulos consegue ter o voto da esquerda, mas me parece que o Pablo Marçal está conseguindo tirar o voto de todo mundo, não é só da direita, não é só do centro, ele está tirando o voto de todo mundo. Então é uma figura nova que vem inclusive com um discurso diferente, me parece até, me lembro às vezes algumas características do Bolsonaro, inclusive sobre o último tema que a gente acabou de falar, eu acho que a direita precisa escolher esses nomes e unificar. Aqui na prefeitura está acontecendo isso, em 2026 também pode acontecer de ter mais de um nome, e aí a direita não se mobiliza, como a esquerda às vezes faz melhor de escolher focar, e aí ter mais chance de levar essa eleição. Então aqui no município de São Paulo nós temos candidatos que são declaradamente de direita, tirando o voto um do outro, e aí prejudica sem dúvida nenhuma essa estratégia da direita para ter a prefeitura de São Paulo. Odor, só antes de passar para os colegas aqui, na sua área do digital, a gente discutia aqui alguns programas, primeiro, como é que se converte views em votos, porque antes o que se falava é que o resultado da eleição está intimamente ligado com o número de mãos que você aperta durante uma campanha, então tem que ir para a rua, tem que estar no meio do povo e tal. E essa é uma campanha muito diferente, é uma campanha que tem um influencer digital, cada post que ele faz dá milhões de votos. Você acha que converte facilmente esses milhões de views em votos? E segundo, algumas pessoas dizem que o corte na rede social é pregar para convertido, é só para os seus seguidores. Você acha que é de fato só para aquela bolha daqueles seguidores, ou por serem posts de milhões, isso fura a bolha, isso chega no outro polo, em alguém que não é de fato um seguidor, em alguém que não é um interessado em política? Qual é o poder da rede social nesta campanha? O poder da rede social é enorme, mas historicamente ele sempre não teve tração durante a campanha. Eu tenho amigos com milhões de seguidores que durante a campanha foram mal, tiveram poucos votos. Tinham dificuldade realmente de reverter popularidade nas redes sociais com voto na urna, até porque você bem falou, é uma tradição que quem vota é aquele indivíduo que teve contato pessoal com o candidato, etc. Mas me parece que o Marçal, ele não vem só nessa ideia de transformar número de rede social em voto, ele vai além, ele vai na comunicação, na forma de se portar, na forma que ele leva os debates, no que está viralizando. Também tem isso, Koba, não é só porque o vídeo viraliza, mas as razões dele viralizar. Parece que ele é contra o sistema, e isso popularmente vai bem, está demonstrando que tem funcionado. Então, ele me parece que está quebrando bolha, não está falando só para convertidos, e eu chancelo a minha opinião com base na pesquisa, que acho que foi um grande susto para Boulos e Nunes, que devem estar assustados, pensando, poxa, o que fazer agora se ele vem como uma máquina, com mais vídeos, mais seguidores. E, para mim, o Marçal já ganhou, não para a prefeitura, mas para ele como figura política que está se colocando, essa campanha. Para ele, já foi uma baita vitória se viabilizar para as próximas, para essa, para o que for. Mas ele vem como candidato forte nessas eleições municipais, mostrando que o que viraliza nas redes sociais, se tiver uma razão, se tiver uma mensagem e se tiver a identidade que comunica, funciona muito bem. Agora são 14 horas e 58 minutos, um breve intervalo para quem está na rádio, a gente já volta. Por aqui, meu querido Leandro Ferreira, há um burburinho, uma disputa gigantesca no lado da direita agora entre o Marçal e o Bolsonaro, a gente viu isso acontecendo nessa semana, né? Algumas trocas de mensagens interessantes. Pediu até dinheiro de volta, Cuba. Pediu até 100 mil de volta que teria investido na campanha do Bolsonaro, na campanha presidencial. E, na minha avaliação, isso só está acontecendo porque o PL, lá atrás, decidiu não apostar na candidatura do Ricardo Salles. Para muitas pessoas, o ideal a se fazer naquele momento era abraçar uma candidatura bolsonarista à prefeitura de São Paulo, ainda que com poucas chances de ganhar, ainda que fosse para perder, mas para manter vivo o grupo, para manter viva a causa, para manter vivo o bolsonarismo em campanha. E quando o PL e o Bolsonaro decidiram apoiar o Ricardo Nunes, meio que os eleitores bolsonaristas ficaram vulneráveis a algum novo candidato mais ligado à direita e parece que foi a oportunidade visualizada pelo Pablo Marçal. Ou seja, eu imagino que se tivéssemos o Ricardo Salles com o PL disputando a prefeitura de São Paulo, o Marçal não teria espaço nenhum com os milhões de seguidores que tem. Ficaria ali entre os 7% e 8%. Por quê? Porque o eleitor está aí identificado já com um candidato de acordo com os seus princípios, seus ideais, sua ideologia. Você avalia que nesse momento, nessa pesquisa que a gente está repercutindo, há aqui um símbolo de um erro estratégico do PL e do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro? Acho que, acima de tudo, é importante entender o cenário, em particular, da cidade de São Paulo. É uma eleição que replica o cenário nacional em termos de polarização. As forças têm que saber se movimentar com base nisso, mas ela não é suficiente para explicar. Então, é sempre preciso procurar a associação das grandes forças políticas, mas um apoio adicional que viabilize a eleição para prefeito aqui na cidade de São Paulo. O que eu vejo é que, de certa forma, o bolsonarismo resolveu colocar o pé em várias canoas. Se tivesse lançado o Ricardo Salles, talvez sim estivesse construindo essa alternativa antes e o caminho estivesse congestionado para o Pablo Marçal sequer tomar a decisão de sair do candidato. Mas entendo que o bolsonarismo já tem problema demais para administrar com os erros do passado que seguem sendo cometidos para conseguir acertar uma eleição tão difícil como a da cidade de São Paulo. Quem ficou abandonado por esse caminho é, de fato, o Ricardo Nunes, porque teve que engolir um vice bastante conservador. Foi, inclusive, esse o elemento que fez com que a Marta Suplicy se afastasse da administração do Ricardo Nunes. E se aproximasse, se reaproximasse do PT. Mas o que está me parecendo é que essa eleição é uma espécie de prévia para o segundo turno, em que cada campo político vai escolher seu candidato. O da esquerda já está muito consolidado. E a direita tem um embate para ver ali. Você acha que está consolidado na esquerda? Eu acho que está consolidado que a opção da esquerda é o Guilherme Boulos. Se ele estará no segundo turno, depende um pouco de outras movimentações. Agora, do meu ponto de vista, Coba, eu entendo que... Isso é o meu ponto de vista particular, não falo em nome de ninguém aqui, apesar de ter proximidade com a campanha do Guilherme Boulos. Eu entendo que o candidato Pablo Marçal, no segundo turno, é melhor para o Boulos do que se fosse o Ricardo Nunes, do que se fosse o da Atena ou do que se fosse a Tava Tamaral. Porque vai ser muito mais fácil você derrotar, você atrair apoio adicional para derrotar uma figura obscura, como é o Pablo Marçal, do que se fosse o Boulos contra o Ricardo Nunes, que teria todo o sistema político se alinhando ao Ricardo Nunes para fazer o contrário, derrotar o Guilherme Boulos. Então, quanto mais cresce o Marçal, e quanto mais se consolida a possibilidade de que ele seja candidato da direita no segundo turno, melhor para o Boulos, caso ele, de fato, vá para o segundo turno. Porque esta pesquisa também mostra que o Nunes é o único que ganha do Boulos no segundo turno, Diego Tavares. Tem esse detalhe aí. Essa pesquisa compara ali os cenários do segundo turno. Se tivesse Nunes contra Boulos, o Nunes ganharia. Se tivesse Boulos contra Marçal, o Boulos ganharia. Tem esse detalhe também, que é o dia seguinte do primeiro turno. E aí? Chegou aquele breve momento do programa, Cuba, aquele momento pequenininho do programa, na qual eu concordo com o Leandro Ferreira. Eu acho que ele fez uma boa leitura aqui do cenário. Um pouquinho tendenciosa para o lado do Boulos, como ele mesmo admitiu. Mas a leitura dele, principalmente a respeito de uma dificuldade do Pablo Marçal em vencer Guilherme Boulos no segundo turno, aí estamos de acordo, viu, Leandro? Eu concordo que o Pablo Marçal, como que ele age nesse cenário eleitoral, desde já. Ele age como um ponto de caos. Aquilo que o sistema político tradicional, que praticamente é o encampado por todos os outros candidatos, não consegue absorver, não consegue entender. O pessoal vê o Pablo crescendo nas pesquisas, a despeito do seu desempenho nos debates, simplesmente não entende como que ele está conseguindo atingir esses números. E o fato é que o Pablo Marçal, independentemente do resultado, ele vai gerar aí um case a ser estudado pelos estrategistas políticos, pelos marqueteiros políticos, porque realmente ele transformou esse funil que se faz na internet para fazer as vendas dos cursos dele num possível funil para converter a sua exposição midiática em votos. Se ele conseguir, de fato, apresentar esses 17%, 15% que ele tem apresentado nas pesquisas, ele já é um dos grandes vencedores dessa eleição. Aliás, ele já é um dos grandes vencedores dessa eleição. É o que disse o Durso. Até diante da grande exposição que ele está tendo na imprensa, de modo geral, nós mesmos aqui no Linha de Frente, quando começamos a falar de eleições municipais, temos até dificuldade em ir para as campanhas, comentar as campanhas tradicionais dos outros candidatos, e não falar nada a respeito dessa campanha disruptiva do Pablo Marçal. Mas eu ainda tenho a opinião pessoal de que todo esse sistema, muito embora inovador, muito embora seja algo diferente de tudo aquilo que nós já vimos, vai encontrar, mais hora, menos hora, uma certa resistência do eleitor. Porque, por mais que uma candidatura seja contundente, por mais que um plano de marketing seja contundente, esse plano de marketing, mais hora, menos hora, tem que apresentar algum conteúdo. E eu vejo que o Pablo Marçal tem dificuldade em apresentar esse conteúdo. Mais hora, menos hora, ele vai ser sabatinado em setores específicos da sociedade, que vão pedir respostas concretas para problemas reais, e eu acho que o Marçal não tem essas respostas para dar. Acho que, a partir daí, ele passa a bater a cabeça nesse teto, que, ao que parece, ele já está atingindo. Agora, Priscila, o Nunes é o cara que foi o mais atacado nos debates. No primeiro debate, ele foi o grande alvo. Alvo do Pablo Marçal, alvo do Guilherme Boulos, alvo do Datena. O Datena faz quase o primeiro debate inteiro falando mal do Ricardo Nunes. A Tabata Amaral também, ainda assim, está liderando a pesquisa. Como é que você vê o prefeito? Isso é o poder do quê? É o poder da máquina dele ser o candidato à reeleição? Isso é o poder da coligação, que é a maior? Tem 600 candidatos a vereador falando o nome dele, com o número e o nome dele nos seus santinhos na cidade toda, o maior número de partidos? E aí? Eu acho, Koba, que é uma junção de fatores. Primeiro, estar com a máquina já o leva bem aí à frente, porque você está com a máquina, é claro que ele não vai poder falar de uma abertura de uma ponte, de uma obra, mas ele vai estar lá. Então, principalmente o eleitor vai associar o que ele está fazendo. Isso é um ponto. Agora, a coligação, eu quero aqui fazer até um parêntese, que eu acho que ele ainda não pendeu para nenhum lado, até mesmo para o lado da coligação feita. Eu não visualizo o Ricardo Nunes, Bolsonaro. Então, para mim, eu acho que ele está ainda naquele, sabe, murismo? Então, ele está murista. Ele ainda não abraçou inteiramente o bolsonarismo, até porque eu acho que, em razão disso, ele tem perdido votos para o Marçal. Por quê? Porque ele não quer perder o eleitorado, que possivelmente seria um centro-esquerda, mas também quer ter o eleitorado que seria aí do Bolsonaro. Então, e estrategicamente, todas as eleições a gente percebe que quem está à frente deve ser mesmo mais atacado para poder pegar esse primeiro colocado e diminuir no debate. Eu assisti ao debate e aqui também a gente precisa ponderar que quem me causou surpresa nem foi tanto atacar de forma estratégica o Nunes, porque eu acho que isso já era esperado mesmo, porque já é uma máxima aí da questão eleitoreira. Mas o da Atena, o da Atena, ele perdeu um pouco do brilho, ele estava lá entre os primeiros, eu me lembro que a gente falava, nossa, a gente até, eu principalmente, falava, nossa, o Pablo começou aí como uma zoeira, como um coach, ele está despontando, porque ele vende, a gente tem percebido a influência aí das redes sociais, do marketing, mas quem me causou surpresa foi o da Atena. Por que que me causou surpresa? A gente até, num primeiro momento, achava que ele nem ia avançar, eu, né, principalmente, não, ele não vai candidatar, ele vai desistir, ele avançou com a candidatura, mas ele perdeu um protagonismo que, principalmente no debate, eu até falei isso num outro momento. E, interessantemente, o cara da comunicação, né, pessoa habituada à câmera, à luz, à microfone, à TV. Eu acho que isso não... Ele perdeu todos os tempos de resposta. Ele perdeu resposta, eu acho que ele estava perdido, para a gente ver que falar ao público não é a única coisa que o eleitorado aí vai levar em consideração, porque se assim fosse, ele teria resposta, ele estava perdido, estava sem perguntar, ele estava totalmente fora da caixa, e eu acho, sinceramente, que isso foi prejudicial a ele. Tanto é que ele não avançou como se esperava, muito embora ele tenha combatido, eventualmente, aí, o Nunes, como você disse. E as pesquisas têm mostrado justamente isso, Tatiana está ganhando para quarto lugar. Fala, Dulce. Sobre o modelo do debate, né, a gente está falando de rede social e influência, mas eu acho que o debate também tem pautado, até porque, a meu ver, quem está levando uma grande audiência para o debate é exatamente esse antagonismo criado entre essas figuras Nunes, Boulos e Marçal. Então, o pessoal quer assistir o circo pegar fogo, né, eles querem ver essa polêmica. Não à toa, me parece que os vídeos mais assistidos do debate não são sobre propostas, são sobre as polêmicas. Eu queria provocar aqui a mesa sobre esse modelo, né, o debate tão formal, quadradinho, etc., parece que não interessa mais ao público, né, com as redes sociais, com os cortes, com esse efeito Marçal, até de alterar a forma com que ele lida com o debate, ao invés de apresentar muitas propostas, ele apresenta menos propostas e mais ataques, parece que tem agradado ao público, e a resposta está na pesquisa. Então, será, né, eu provoco, inclusive, eu queria ouvir vocês, será que esse modelo de debate super quadradinho, que o indivíduo vai lá, apresenta suas propostas, as pessoas às vezes acreditam, às vezes não, não ficou para trás? A gente não tem que adaptar, inclusive, o modelo do debate, da forma com que eles interagem? Porque parece que o Marçal está tentando quebrar esse modelo e está funcionando. Alguém tem alguma alternativa para o modelo de debate? O que poderia mudar? Tempo, direito de resposta de cinco minutos? Direito de resposta no perfil do que causou a informação que seria inverídica? E aí? Mas daí quem é que dá o direito de resposta? É a comissão da emissora ou é a justiça eleitoral? Ou levar de maneira mais ilustrada a proposta, menos oral? Mudar. Eu acho que com todo respeito a toda a sociedade brasileira, eu acho que nós estamos transferindo um problema social que nós temos, de desinteresse pelo processo eleitoral, de desinteresse pela democracia, o que é algo muito danoso, para os veículos de imprensa, para os organizadores do debate. O formato do debate visa justamente estabelecer um debate, uma discussão de ideias, estabelecer ali uma discussão entre as propostas. Agora, o modelo de debate não tem culpa se a sociedade não está interessada em propostas. O que, digo novamente, é muito ruim. A sociedade está mais interessada em arrumar, depois de um embate ali, um perdedor e um vencedor. Tanto que todos os manuais... Virou entretenimento, né? Exato. Todos os manuais de debate com os quais eu já tive contato cravam uma premissa de que debater não é você ter razão. Debater é aquilo que você consegue passar de mensagem para o teu público. Então, independentemente se você tem razão ou não, se você é o melhor ou não, se para o público você é o vencedor, então você colhe o bom resultado. É justamente isso que nós observamos com o Pablo Marçal. Muito triste que seja assim, na minha opinião. Acho que um debate qualificado, como nós acompanhávamos nos anos 90, entre figuras da política que goste ou não dessas figuras, e eu coloco até nesse pacote um político com o qual eu tenho todas as discordanças do mundo, que é o presidente Lula, nós observávamos naquela ocasião debates de qualidade, debates de confrontos de ideias, de propostas. Hoje, infelizmente, você tem no último debate com o qual eu tive contato, por exemplo, três candidatos que não vão, e um dos candidatos que vai se recusa a responder as perguntas, fala, olha, eu vou subir a resposta a essa pergunta na minha rede social ao final do debate. E não deixa de ser uma fuga também. E não deixa de ser uma fuga, uma ausência. Então, muito triste para o brasileiro.